Com certeza, né, galera? Colocar um ímã com uma chapa de metal na frente do carro pra ele se movimentar infinitamente. Como isso não seria possível, não é mesmo? Caralho, mano, o carro tá peidando, irmão. Tá p... What the fuck, mano? Essa é nova, só. Olha lá. Eu não vou nem entrar no meio do caminho, mano. O Bicudo vai derrubar um monte de gente. Caralho, velho. O Bicudo vai derrubar todo mundo, mano. Na moral mesmo. Caralho, quase todo mundo. Quase todo mundo. E eu vou pegar só pra... Eu vou vim aqui só pra pegar o couro, mano. Dos bichos. Ah, o bom desse lugar é que você não precisa nem de caçar, tá ligado? Você não precisa nem de bater nos bichos pra pegar... Pra pegar loot. É só você esperar a natureza fazer o serviço, você vai lá, pega o couro, é isso aí. Um bom lugar pra começar o jogo. Se você conseguir chegar aqui, né? Sem morrer pros canibal. Tchau. 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 Tô acabado, capa, 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 capa. Que fazer, mano? Mandar a tomar no rabo, meu irmão. Só me dar a vez dessa mulher e tirar da sua vida. Puta que pariu, meu filho. Ninguém merece alguém desse jeito do seu lado, não, fião. Muito mulher no mundo pra você ficar sofrendo com uma desgraçada dessa. É isso. Bora. É isso. É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu tava vendo um rastro de sangue. Olha isso. Aí quando eu fui ver, é um cara sem perna. Eu arranquei a perna dele. As duas pernas, né? E o cara tá se arrastando. Eita, porra. Bora. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Mano, cadê a recompensa? Ali. Não, né? Não. Achei. Caralho, o maluco desmaiou aqui, mano. Ele tentou meter o pé, mas não conseguiu, não. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Oh, 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 oh Oh, 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 oh And I will Man